Fala, sócio! Beleza? Rafael Sebre aqui da Sociedade Milionária. Vou trazer para vocês hoje um dos vídeos mais pedidos aqui no canal. Relutei em gravá-lo, em prepará-lo, porque durante muito tempo essa informação foi exclusiva para os meus alunos, mas eu decidi compartilhar com vocês para vocês verem um pouco do que a Sociedade Milionária pode trazer para vocês. E nesse vídeo eu vou trazer as top 5 ações aprovadas no vestibular da Sociedade Milionária. É isso mesmo que vocês acabaram de ouvir. Antes eu queria que vocês deixassem aqui nos comentários. Você já investe em ações? Sim ou não? Respostinha simples. Deixa aqui embaixo. E depois, quando você terminar de assistir o vídeo, depois comenta também quais dessas 5 ações você já tem em carteira, só para eu saber como você está investindo o seu dinheiro, se você está investindo em alguma dessas empresas. E outro recado importante, assista esse vídeo até o final, porque vai ter algo muito, muito bacana lá no final do vídeo. Vamos direto ao ponto. Falar sobre essas 5 empresas. Aqui, mais uma vez, o foco não é aquelas empresas que tem a nossa maior potencial do crescimento, as maiores pagadoras de dividendos. Não. São sim empresas que são extraordinárias, empresas maravilhosas. Eu estou falando da empresa, não estou falando necessariamente do tipo melhor investimento para hoje. empresas fantásticas em seus setores. São empresas de 5 setores diferentes. Eu peguei aqui as empresas que eu considero as melhores de cada um desses setores que eu vou trazer para vocês. E vou falar um pouquinho sobre cada uma delas a partir de agora. Então, vamos lá ver a primeira empresa. A primeira empresa que eu separei aqui hoje foi a Engie, que tem um código EGIE3. E antes de eu falar um pouquinho da Engie, só para fazer um esclarecimento. Elas não estão na ordem de preferência. Estão em ordem alfabética, justamente para não dar nenhum tipo de tendência para vocês. Elas estão organizadas simplesmente em ordem alfabética. Então, a Engie, ela hoje é a Engie Brasil, a maior produtora privada de energia elétrica do Brasil. Ela só perde em nível nacional para a Eletrobras, que é uma empresa pública. Pelo menos no momento que eu gravo esse vídeo, ela não foi privatizada ainda. Existem conversas para isso. Enquanto não é, a Engie hoje é a maior empresa privada geradora de energia, produtora de energia privada, a energia elétrica aqui no Brasil. A Engie atua, para quem não entende, o setor de energia elétrica tem basicamente 3 mega segmentos, se a gente puder simplificar eles. É o segmento que gera a energia, são lá aquelas hidrelétricas e tal, faz a geração de energia. Tem as linhas de transmissão, que é quem transmite da geradora até a distribuidora, que é chegar nas cidades. E tem a parte da distribuição, que é quem distribui, quem vende, que geralmente é aquelas que você conhece pelo nome. É o nome da empresa elétrica do seu estado. Essas aí são as distribuidoras de energia. A Engie trabalha na linha anterior a isso, ela faz a geração e faz a transmissão de energia. Então, ela é a maior geradora, a maior produtora de energia privada do país e também atua na segmento de transmissão. Além disso, ela comprou uma empresa chamada TAG. E depois que ela comprou a TAG, ela passou a ser a detentora da maior malha de transporte de gás natural do país. Então, ela também atua no segmento de gás natural, são mais de 4.500 quilômetros de linhas de transmissão, de malha de transmissão, que passam por 10 estados e 191 municípios. Resumidamente, essa a Engie, olhando ela do ponto de vista da governança corporativa toda redondinha, o IPO foi lá em 1998, mais de 20 anos de histórico. É uma empresa do novo mercado, ou seja, do segmento mais alto de governança corporativa da Bolsa. É um segmento que, apesar de não te garantir nada, ele diminui os teus riscos em relação a você ter problemas de governança, problemas dos sócios majoritários sacanearam os minoritários. Mais uma vez, isso não é garantia, mas é o mais alto grau e, com isso, ela tem requisitos mais altos nisso. Na verdade, as cinco empresas que eu vou compartilhar para vocês hoje são empresas do novo mercado. Então, eu não vou explicar nas próximas empresas o que é esse tal do novo mercado, mas é o mais alto grau de governança corporativa na Bolsa. E é uma empresa que também não tem rolos evidentes, nunca ouviu falar de nenhum problema em relação à Engie. Então, assim, em termos de governança, totalmente aprovada no VSM, no Vestibulado Sociedade Milionária. Endividamento, ela tem uma relação dívida líquida sobre o EBITDA de 2,04, tá? Se esse número é menor do que 3, está redondinho, não tem muito o que se preocupar. Só tem que ver se ele está crescendo, acompanhar isso. E o da Engie está alto, está alto assim, não chega nem perto dos 3, mas assim, está acima de 2. Mas isso é normal em empresas elétricas. Elas conseguem captar dinheiro por um valor muito baixo. Então, é normal elas terem em seu modelo de negócios um certo ponto, um certo grau de endividamento, mas que não compromete nada, endividamento totalmente sob controle. Também está aprovada nesse quesito. Em termos de resultados, empresas com lucros consistentes, são lucros todos os anos desde o IPO, então mais de 20 anos de lucros consecutivos. Além dos lucros serem consistentes, eles também são crescentes. Para você ter uma ideia, nos últimos 10 anos, o lucro cresceu em 7 deles, na diferença de um ano para o outro. Então, é uma empresa que consegue entregar muito resultado, com consistência, com crescimento. Para você ter uma ideia também, o lucro líquido em 2015 foi de 1,5 bilhão de reais, e em 2020 já subiu para 2 bilhões de reais. Então, um belo dia de um crescimento, mesmo em uma empresa de energia, que costuma ser um segmento mais maduro. Então, essa é a Engie, a primeira empresa que eu trouxe aqui para vocês. A segunda empresa que eu trouxe para vocês é a Fleury FLRY3, uma empresa do segmento de saúde. Na verdade, ela atua mais na parte de medicina diagnóstica. Ela tem unidades de atendimento, que são aqueles laboratórios que você vai lá para poder fazer exame, colher sangue, fazer os mais diversos tipos de exames diagnósticos. Também tem operações diagnósticas dentro de hospitais, então elas prestam serviço terceirizado para poder fazer exame intra-hospitalar. Você dentro do hospital conseguir fazer os exames lá, quando está internado, o que quer que seja. Então, eles oferecem esse tipo de serviço e também tem laboratórios de referência. Trabalha com área de genética e uma cacetada de coisa. É uma empresa fantástica. Ela hoje, apesar de ser reconhecida como uma empresa de medicina diagnóstica, ela já tem uma abrangência muito grande na área de saúde. Ela trabalha com várias marcas. Ela não trabalha só com a marca Fleury. Talvez até na sua cidade você conheça a marca Fleury como laboratório, mas tem vários outros espalhados pelo Brasil. Seja porque ela trabalha com marcas diferentes, seja por aquisições. Então, tem Fleury, tem o Labs A+, laboratório A+, aqui em Recife, por exemplo, tem um. Clínica Felipe Matoso, Laff, Weinmann, Diagmax, entre outras. São 13 marcas, se eu não estiver enganado agora, só dessa parte de medicina diagnóstica. Então, assim, é uma empresa muito forte no setor de saúde. Resumindo rápido sobre ela, falando sobre a governança corporativa, IPO em 2009. Então, já são 12 anos de IPO. Tempo de sobra para estudar, mais de 10 anos, assim, você não tem nem o que se preocupar. Então, mais de 10 anos em relação ao IPO. Empresa também de novo mercado, já expliquei no ponto passado. E também, sem rolos evidentes, nada a comentar sobre a parte de governança. Empresa facinho de ser sócio do ponto de vista da governança corporativa, só tem ações ordinárias. Novo mercado significa que a empresa só tem ações ordinárias. Não tem nem preferenciais, nem aquele lixo das iônites, tá? Então, assim, toda arredondinha. Em termos de endividamento, essa relação dívida líquida sobre a Bita está em 1,77. Mais uma vez, se está menor que 3, não precisa se preocupar com endividamento. Só vai acompanhando para ver se esse número está crescendo. Está se mantendo estável, está nesse patamar, está reduzindo? Zero estresse quanto a isso. Endividamento totalmente sobre controle. Zero problemas em relação a endividamento. Está aprovadíssima também. Em relação aos resultados, também, uma maravilha. Lucros consistentes. São lucros todos os anos desde IPO. Desde 2009, essa empresa só entregou lucros. E nos últimos 10 anos, os lucros cresceram em 5 deles. Tem um nível um pouquinho mais estável, mas ainda assim consegue apresentar crescimento. Tanto é que, de 2015, ela teve um lucro líquido de 125 milhões. E, em 2020, esse lucro já foi de 273 milhões. Então, mais do que dobrou no intervalo de 5 anos. E esse 273 nem foi 1 milhão ao ano. Acho que, em 2019, tinha tido 330 milhões. Então, assim, é uma empresa que é uma baita geradora de resultados, que vem crescendo, vem fazendo aquisições sem deixar de entregar resultados. Empresa redondinha, maravilhosa do segmento de saúde. A terceira empresa que eu separei aqui para vocês foi a Lojas Renner, LREM3, LREM3. Empresa do segmento de varejo. Inclusive, a Lojas Renner, Lojas Renner, difícil falar o nome de singular que é no plural. A Lojas Renner, mas é assim mesmo. A Lojas Renner é a maior varejista de moda do Brasil. Tem 55 anos de história. O IPO foi feito há 54 anos. Então, as empresas já têm um histórico absurdo dentro do mercado. Tem 606 lojas espalhadas pelo Brasil, Argentina e Uruguai. E tem quase 25 mil colaboradores. Então, é uma mega de uma empresa. Sofreu um bocado no ano passado, mas ainda assim conseguiu entregar lucro. Mesmo com a pandemia, fechamento de lojas, ela tem uma participação muito forte em lojas de shopping. Basicamente, a maioria das lojas dela estão dentro de shopping. A gente foi afetada bruscamente, mas aproveitou para crescer em outras frentes e ainda assim conseguiu entregar lucro para os sócios. Mas vamos falar sobre a governança corporativa. Como eu tinha falado, o IPO em 1967, mais de 50 anos. Meu Deus do céu, não tem nem o que se preocupar nesse quesito com a Loja Renner. Também o novo mercado. Também sem rolos evidentes. Redondinho em relação à governança. Endividamento, dívida líquida sobrevida, 0,66. Esse número não é nenhum e precisa ser menor do que 3. Então, assim, endividamento totalmente sob controle. Não temos o que falar nesse ponto também em relação à Loja Renner. Resultados, lucros consistentes. Para vocês terem uma ideia, ele teve lucro nos últimos 15 anos. Mas o mais legal, foi até mais do que 15 anos. Acho que 18 anos ela tem lucro consecutivos. Mas o mais legal é o crescimento do lucro. Os lucros cresceram, talvez seja a empresa no Brasil que tem esse fator mais forte, tá? De 2004 a 2019, sem exceção. Todos os anos, por 15 anos, o lucro foi crescendo. Podia ser um real que fosse, mas não foi, eu fui mais do que isso. Mas foi crescendo todos os anos, de 2004 a 2019. Quando chegou em 2020, ela até teve um lucro bem alto, mas também teve uma parcela extraordinária nesse lucro. A parte do lucro descontado mesmo caiu muito. Por conta da pandemia, inclusive. Mas, dá para esperar que essa empresa continue entregando resultados cavalares. Então, um lucro crescente, de uma velocidade astronômica, lucros bilionários. Uma empresa redondíssima, extraordinária. Uma das melhores do Brasil, de uma maneira geral e a melhor no segmento de varejo. Na minha opinião. A quarta empresa que eu separei para vocês é uma seguradora, a Porto Seguro PSSA3, tá? A Porto Seguro, provavelmente você deve conhecer, talvez até seja a cliente dela, é a líder no segmento de automóvel e residência no Brasil e conta com aproximadamente 9 milhões de clientes distribuídos pelas mais diversas linhas de negócio. Ela tem seguro de uma cacetada de coisas, até seguro saúde de animais. Olha só que interessante, ela adquiriu recentemente uma empresa no segmento PET e está entrando também nessa área, mas também tem seguro saúde, seguro de automóvel, seguro residencial. Tem seguro de uma cacetada de coisas. A Porto Seguro é uma baita de um segurador. Fez o IPO dela ainda em 2004, então também assim, mais de 15 anos para você estudar a empresa. Passou de 10, não tem que se preocupar. Novo mercado, sem rolos evidentes. Governança redondíssima. Endividamento, zero dívida, zero. Faz parte do modelo do negócio das seguradoras no Brasil, de uma maneira geral. Não tem um único real de dívida, é só dinheiro em caixa sem dívida. Isso é fantástico, você não tem que se preocupar com juros que ela esteja pagando por aí. Não tem problema dela se estrangular com o endividamento. É um problema menos para você se preocupar com a empresa. Em relação a isso, totalmente aprovada. Lucros consistentes, todos os anos desde o IPO, então de 2004 até agora, sempre essa empresa entregou lucro. E além de consistentes, esses lucros também são crescentes. Nos últimos 10 anos, ele cresceu em 7 deles. É um baita de um resultado. Passou em 2015, ela tem um resultado de 998 milhões de reais, quase 1 bilhão de lucro. E em 2020, já foi para 1 bilhão 680 milhões. Um crescimento de quase 70% desse lucro dela. Então, é uma empresa extraordinária, toda redondinha e que ainda cresce seus resultados. Essa é a Porto Seguro. E aqui chegamos para o número 5, talvez a mais óbvia e esperada, que inclusive me traz lágrimas nos olhos para poder falar dela. Difícil falar dela sem me emocionar. E, obviamente, se vocês me conhecem um pouquinho, sabem que eu estou falando da WEG, né? W-E-G-E 3. Para mim, a WEG, já na apresentação dela, ela já traz um dado assim que eu me emociono só quando eu leio. Eles se apresentam como a que a WEG é uma empresa global com sede no Brasil. E isso não é apenas um slogan. Ela é, de fato, uma das maiores fabricantes de equipamentos eletroeletrônicos do mundo. Durante muito tempo, ela foi conhecida como uma empresa que fazia motor. Os motores, motor de piscina, motor disso, motor daquilo, motores industriais e tal. Mas, hoje em dia, ela é uma empresa muito maior. Vou falar brevemente sobre ela. Mas, para vocês terem uma ideia, ela faz... Eu tinha falado lá quando eu falei da Angie, que o segmento de energia, ele tem o segmento, tem a parte de geração de energia, transmissão de energia e distribuição de energia, né? A WEG faz componentes eletroeletrônicos para todos esses segmentos. Então, ela tem motores e equipamentos para geração de energia. E dos mais diversos tipos, tá? Não só energia hidrelétrica, mas energia eólica, energia solar. Ela atua em todos esses segmentos. Então, geração, equipamentos para transmissão de energia, linhas de transmissão, motores e acumuladores, distribuição de energia, consumo industrial, todos aqueles motores para a parte que dão apoio à indústria, tração elétrica, ou seja, motores elétricos também. Está entrando nesse segmento de carros elétricos, não só com as baterias, mas com a parte de tração mesmo. E também automação de edifícios, tá? Então, ela tem vários componentes digitais, eletroeletrônicos e digitais, para automações de edifícios como um todo. Então, em linhas bem resumidas, essa é a WEG, tá? Uma puta empresa do segmento industrial do Brasil, de tecnologia, o escambau A4, geradora de energia e o cacete, e a todo. Eu falei para vocês que eu ia me emocionar falando da WEG, tá? E é importante deixar isso claro, que às vezes as pessoas acham isso, e elas falam, ah, não, só está fazendo isso porque teve um baita de um lucro, um crescimento na carteira, uma baita valorização. E, de fato, o meu preço médio na WEG é a maior participação na minha carteira. Eu tive já lucro e multiplicou por quatro vezes o valor que eu investi, mas é muito mais do que isso. Eu admiro demais essa empresa. Eu admiro tanto a empresa que ela cresce, não só em termos de número, mas em termos de soluções de produtos e serviços. Para você ter ideia, a receita da WEG hoje, metade da receita da WEG hoje, é gerada por produtos que não existiam há cinco anos atrás. Então, é o tempo inteiro a empresa inovando, se desenvolvendo, trazendo novidades para o mercado, tá? Feito esse, nem tão breve histórico da empresa, resumo da empresa, vamos falar da governança. IPO em 1971. Pelo amor de Deus, está celebrando agora 50 anos do IPO da WEG. 50? Foi 40. Agora eu fiquei em dúvida. Não, 50, desculpa. 50 anos, está certo. 50 anos do IPO da WEG, empresa de novo mercado, sem rolos evidentes. Nada a falar da governança, uma maravilha para se tornar sócio. Outra maravilha aqui, provavelmente a primeira que eu estou falando aqui dessas cinco, endividamento, ela tem dívida líquida negativa. Rafael, o que é dívida líquida negativa? Significa que ela tem mais dinheiro em caixa do que dívida bruta, do que dívida. Se ela quisesse, ela podia pegar esse dinheiro, pagar as dívidas, zerar as dívidas e ainda assim ficava com dinheiro em caixa. Mas por uma estrutura de capital, por uma questão de decisão estratégica, ela prefere ter essa dívida de mais longo prazo, de juros mais baixos, e ficar rolando, não tem nenhum problema. Mas assim, não tem estresse com dívida. É mais dinheiro em caixa do que dívida. Em termos de resultados, lucros totalmente consistentes, são mais de 20 anos com lucros consecutivos. Lucros crescentes cresceram em 8 dos últimos 10 anos e passou em 2015 de um lucro de R$1.160.000.000,00, para em 2020 um lucro de R$2.390.000.000.000. Estamos falando de uma empresa que dobrou o seu lucro em apenas 5 anos. Então, na minha opinião, e aqui é ficando bem claro, isso é opinião, não é necessariamente um fato, mas na minha opinião a WEG é a melhor empresa do Brasil em qualquer segmento. É a minha empresa favorita na Bolsa de Valores, sem qualquer emoção nesse sentido de tipo, ah não, se ela se tornar uma empresa ruim, eu caio fora, não é por isso. Mas eu gosto muito da WEG em vários sentidos, e por isso ela é, na minha opinião, não só a melhor empresa do segmento industrial, mas a melhor empresa do Brasil, na minha opinião. Essa daqui eu trouxe essas 5 empresas, mas obviamente, quando você vai pensar em montar uma carteira, primeiro de tudo, nenhuma delas é recomendação de investimento, eu não falei nada aqui do ponto de vista de investimento, eu falei da empresa, dos números da empresa, não falei que era um bom momento de entrar, que está barata, que essas empresas têm o potencial para se valorizar X%, que ela paga Y% de dividendos, não falei nada do ponto de vista de investimento, só falei da empresa, fatos, números que eu peguei da empresa. Então, obviamente, você como pessoa inteligente não deve interpretar isso como uma recomendação de investimento. Mas mais do que isso, você não poderia investir apenas em 5 empresas, já que uma carteira diversificada teria que ter, sei lá, pelo menos umas 20, 30 empresas. E a boa notícia é que existem mais de 20 empresas aprovadas no vestibular da sociedade milionária. Essas são apenas 5 exemplos, inclusive, tinha prometido que ia trazer uma novidade para vocês no final do vídeo, recentemente, nós completamos 3 mil sócios milionários, é isso mesmo, mais de 3 mil alunos na sociedade milionária. E para celebrar essa data, eu e minha equipe decidimos fazer, criar um evento, um dia, para fazer a melhor oferta possível, para se você tiver interesse em entrar na sociedade milionária, essa ser a melhor condição possível. Se você não entrar nessa, provavelmente, você vai terminar não entrando em nenhuma outra, porque essa vai ser a melhor que eu já fiz e que não tenho nenhuma pretensão de repetir. Não posso dar mais detalhes, mas caso você queira ter acesso a essa oportunidade única, essa oferta irrecusável, e você vai entender o porquê do irrecusável, você precisa fazer parte do grupo VIP da sociedade milionária no WhatsApp. O link está aparecendo aqui no vídeo, tem na descrição do vídeo também, e tem lá no primeiro comentário. E essa oportunidade vai ser aberta no dia 17 de junho de 2021. Se você estiver assistindo esse vídeo depois dessa data, infelizmente, você deixou ela passar. Dia 17 de junho de 2021, quinta-feira agora, às 8 horas da manhã, essa oportunidade vai se abrir e vai durar menos de 12 horas. É isso mesmo, vai abrir no mesmo dia e vai fechar. Vai abrir e fechar no mesmo dia. Já na linha curtíssima, pequenininha de oportunidade, para que você possa se tornar um sócio milionário, fazer parte da sociedade milionária, conhecer toda a minha metodologia de investimentos na teoria e na prática, porque eu compartilho todos os meus investimentos, todas as minhas ações, todos os meus fundos imobiliários, todos os meus ativos no exterior. Então, se isso parece interessante para você, ou se você está pelo menos curioso para saber, não deixa de se inscrever nesse grupo VIP da sociedade milionária lá no WhatsApp, que eu garanto a você que vai valer a pena. Se você está estudando esse vídeo antes do dia 17 de junho de 2021, que é a quinta-feira, cadastre-se mais uma vez. O link está aparecendo aqui no vídeo, está na descrição do vídeo e está no primeiro comentário. Eu garanto a você, você não vai se arrepender. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se tiver curtido ele, não sai daqui sem deixar o like. Eu sei que muita gente queria esse vídeo, então assim, na boa, já toca no joinha aqui. E se você ainda não é inscrito no canal, clica no botão vermelho que tem aqui embaixo, e desinscreve-se, depois clica no sino para ativar as notificações e assim você não perde nenhum dos próximos vídeos. Dito isso, esse vídeo fica por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.